Fala, fala galera, chegamos aqui com grandes novidades, diferenciado galera, Mega Maker, programa descentralizado, entrando que falar um ecossistema completasso, vou chamar assim, com grandes diferenciais, que tem o seu token também, que está com grande positividade, com um like neste vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque claro, vou voltar com mais conteúdos, não tem como detalhar tudo em um vídeo só, vocês já receberão em seu celular uma notificação para acompanhar tudo no canal Gêneros em primeira mão, lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativos, ok? E não recomendativos, estamos aqui para levar para vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos, uma solução comunitária de blockchain para criadores de mercado, galera, Mega Maker, tendo que falar um dos projetos mais comentados, deixa eu mostrar para vocês, eles têm um baita grupo no Telegram, ou melhor, um canal para vocês se inscreverem, olha só o número de inscritos, galera, devidamente no CMC, no momento que estamos gravando o vídeo, olha só, mais de 22% de postividade grávida, tá? Então o projeto está na rede Polygon, vendo que falaram dos mais comentados atualmente. Então eu coloquei todos os links na descrição, vocês podem olhar ao lado aí, nós estamos em uma chuva de grupos no Telegram, o Telegram do Canal Gêneros não para, nós estamos diariamente pesquisando tudo para levar as informações para vocês, que consideramos de altíssima relevância, mais de 4.100 holders já neste projeto, tá? Então um projetaço diferenciado, ó, eu conectei a carteira, eu vou mostrar aqui para vocês e depois eu vou falar um pouquinho do projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a questão de contribuir, olha só que bacana, eu já tenho aqui na minha carteira, né? Um token e meio, tá galera? E já coloquei o valor aqui para as taxas também e eu vou fazer a minha contribuição, mas eu já vou explicar tudo para vocês, tá? Olha só que bacana, projetaço muito top, eu estou aqui com o meu celular, né? Vocês viram aí, aprove de depósito, tá? Eu vou fazer um depósito, vou fazer uma contribuição e eu vou dar um ok agora aqui, eu vou aprovar pelo meu celular, claro, eu quero participar desse ecossistema diferenciado, galera, e usufruir dos benefícios, tá? Que ele oferece, muito top, eu já vou realizar aqui, né? O meu depósito para vocês verem aí, muito bacana, show de bola, olha lá, show de bola, galera, mais uma vez aqui eu estou aprovando pelo meu celular, eu gosto de usar a Crest Wallet, tá? Mas você pode fazer também pela MetaMask, eu conectei a carteira e estou aprovando, estou usando a versão web, tá? Você pode pegar o link também que eu coloquei na descrição, olha lá, já coloquei show de bola, tá? Eu coloquei um link na descrição para você fazer o seu cadastro aqui nessa incrível plataforma que, na verdade, você só conecta a carteira e usufruir aí de todos os benefícios, tá, galera? Então, está aqui já, já registrei, né? A minha contribuição e agora, galera, eu vou estar aí aproveitando todos os benefícios Mega Maker Program, tá? Está aí aprovando, olha lá, mais uma vez, eu estou fazendo três confirmações na Trust, eles que usam aí a mais alta, né? Segurança, galera, é isso mesmo, para você fazer aí uma transação bem segura e bem tranquila, tá? Então, está aí em aprovação, se você chegou até aqui neste vídeo e não se inscreveu, olha lá, está aqui, galera, total contribuído, ok? Deu certo aí, como eu ia dizer, se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreva no canal Gênios e ativem o sininho de notificações, assim, o nosso próximo conteúdo, vocês já vão ficar sabendo tudo na íntegra. Gênios, você contribuiu aí, falou um pouquinho do projeto, ó, vou falar para vocês um pouquinho deste projeto, tá? Está aqui o Wake Paper, que é o famoso papel grande do projeto, olha só que bacana, vou fazer aqui um resumão para vocês, não dá para detalhar tudo, tá, galera? Então, olha só, é um projeto inovador de blockchain, projetado aí para promover uma comunidade, galera, é isso mesmo, tá? Marketing Makers, aproveitando o poder dos ecossistemas de organização autônoma, ou seja, descentralizado, como eu falei para vocês no começo deste vídeo, tá? O Mega Maker é conduzido de forma determinística e operado aí por contratos inteligentes, tá? Então, tem o Wake Paper muito bem elaborado, pessoal, o projeto tem NFC também, tem uma vasta utilidade, por isso que vocês estão vendo um gráfico muito lindo, tá? Então, uma solução baseada aí em blockchain que visa, né, revolucionar aí os papéis, né, dos market makers na economia digital, tá? O projeto é acompanhado pelo ecossistema DAO, garantindo aí que todas as operações, né, pessoal, entrem ali muito bacana de forma tranquila e segura, ó, numa vasta extensão da economia digital, os formatores de mercado estão frequentemente, né, confinados aí a funções tradicionais, tá? Então, vale a pena vocês pegarem, tá? E esmiuçarem este White Paper para vocês acompanharem tudo na íntegra. Eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Para vocês adiantar, né, eu vou adiantar o White Paper para vocês, vou vir aqui na parte de governança, olha só que legal, ó, no quadro de governança, tá? Estabelecido pelo ecossistema, os detentores de NFT vão empenhar aí um papel crucial, tá? Detendo influência significativa sobre as decisões e orientações dessa entidade descentralizada. Então, por isso que eu falei para vocês, além de toda plataforma, tem também os NFTs, tá? Então, tá muito top, é, locais de governança, isso é um White Paper muito bem elaborado. O canal Gênios leu tudo aqui, pesquisou, analisou, tem mais youtubers falando também, e aí nós estamos trazendo este primeiro conteúdo para vocês, tá? Então, tá aqui, ó, tem uma plataforma muito top, né, que é o forum.megamaker, olha só que bacana, tem o instantâneo do megamaker também, ó, discordância, muito bacana, pessoal, muito top, ó, o protocolo tá aqui também, tá? Estrategicamente, ó, projetado para servir aí como epicentro do ecossistema megamaker, tá? Então, pessoal, muito top, ó, não tem como, tá? Eu detalharia em um único vídeo, podia ficar muito extenso, mas olha só para vocês verem aí, pessoal, show de bola, tá? Aqui tem toda a distribuição do token, tá? Fornecimento máximo muito limitado já, por isso que é bacana, por isso que tá com essa valorização, porque além de ser limitado, né, olha a quantidade, pessoal, apenas 50 milhões é o fornecimento máximo, tá? Onde tem aqui, ó, piscina de recompensas bloqueada para sempre, 90%, tá? Então, bem bacana mesmo, aí aqui tem as outras distribuições, então só para vocês verem, chama muito a atenção, né, esses 90% e o supply já baixo, o que resulta com toda a funcionalidade, o que resulta nessa questão de uma boa valorização, tá, pessoal? Então, tá muito legal, de verdade, para vocês acompanharem aí todas as informações, ó, tá tudo aqui, galera, tem os devs, tem os funders, né, os fundadores, para vocês acompanharem na íntegra, então, bem bacana, e o canal de nos trazendo esse primeiro conteúdo para vocês, mas nós vamos voltar, tá? Nós vamos voltar aí com mais informações em breve para vocês acompanhar, ó, as piscinas de recompensas, né, 90% do total dos tokens, né, foram criados e bloqueado aí um contrato inteligente, tá? Esses ativos só podem ser acessados pelo contrato Contribute, que de acordo aí com as regras do protocolo, né, as recompensas com o múltiplo da sua contribuição, é pré-controlado e estipulado pelas fases de redução pela metade. Então, para vocês verem, né, também está lá na rede, né, na Uniswap, tá, usando a plataforma Uniswap, você pode ir por meio desse serviço, né, especificamente disponibilizado dentro da plataforma Uniswap, tá, galera? Então, tá muito legal, como eu falei para vocês, olha só, controle de inflação, muito top aí, todos os envolvimentos deste white paper, ó, laboratórios cibernéticos, tá? Vocês estão vendo, né, pessoal? Eu estou no white paper, tá? Aí tem a plataforma lá, olha só, os devs, tá, no centro da concepção, tá aí, né, falando exatamente o que eu falei com vocês, um projeto descentralizado, falando aí também, né, a respeito dos formadores. Tem o Instituto Tigre também, olha só, para vocês verem, tá, mecanismo do sistema, olha só, é onde eu queria chegar aqui para vocês, tá, mecanismo colaborativo, mecanismo deflacionário, então, além de ter um supply já reduzido, tem o mecanismo também deflacionário, tá, então, top. O que é deflacionário, pessoal? Conta com queima, tá, então, isso é muito top, visando, né, cada vez mais aí, um patamar diferenciado dentro do gráfico. Então, tá aqui, ó, olha só, para vocês verem um resumo, vamos dizer assim, tá, dentro do ECO, mecanismos colaborativos, incluindo, né, o Rewards Pool, tá, que é a pool de recompensas, programa de afiliado, meu link na descrição, Global Pool, e também coleta de NFT, tá, constituindo pilares fundamentais que aumentam a sua atratividade e viabilidade econômica, tá, pessoal? Então, muito top aí, que eu falei para vocês, aqui está detalhando isso, para vocês verem, tá, pessoal? Um projeto bem completão, tá aqui, né, como eu falei para vocês, é só conectar a carteira e vocês já vão usufruindo de todas, pessoal, de todos os benefícios, né, de todos os mecanismos que este ecossistema muito top, olha só, o Perez, tá, então tem o Home, tem o Dashboard, olha só que bacana, tem aqui o MM Pro, tem também o Mint NFT, tá, o Order Book, os transações, e para vocês esmulçarem aí o IP Paper, né, e o Bitfet FX, olha só que top, pessoal. Bom, esse foi o nosso primeiro conteúdo dessa plataforma incrível, vou juntar com mais em breve. Um grande, mega abraço a todos vocês, olha só, acabei de realizar, né, Então, meu link agora já está disponível, ok? Então, eu coloquei aí na descrição para vocês o meu link que você pode fazer o seu cadastro, realizar o depósito, você pode pegar o seu link, compartilhar com os amigos e participar deste programa incrível também, não é? De recompensas, tá? Então, para vocês verem aí, ó, vocês conseguem visualizar toda a sua rede, olha só que top, tá? E tem por level também, então, muito legal esse Dashboard para vocês verem aí todas as informações. Galera, eu vou ficando por aqui, um grande, mega abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo, ok? Mega Make, conteúdo informativo, claro, não recomendativo, aqui no canal Gênesis, galera, valeu!